Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Antes de começar a falar de carros aqui da YVX, deixa eu lembrar pra vocês uma coisa. Se você quer particular, quer anunciar o seu carro ou sua moto, pode anunciar através do nosso site, www.programatvk.com.br ou pode levar na porta da nossa emissora, o endereço está embaixo, Avenida, aliás, Rua Antônio Dias Adorno, número 1290, na porta da TV Leste, afiliada à Rede Record. Nós iremos publicar pra você de graça, mas no domingo, a partir das 10h30 da manhã. Romer, vamos lá pras ofertas de hoje, meu? Vamos aí, Kennedy. Bom, acabou, acabou o que? Você manda carro na mão, acabou o IPI, tá voltando. Aquela coisa toda, agora... É, e aí por diante, né? Começou segunda-feira já assim, meio brava. Pesada, pesada. Então, por isso, nós vamos lutar pra dar uns descontos bons aqui, não é isso? Ó o primeiro carro que eu tenho. Primeiro carro aí, nós temos esse Gol City 2004-2004, com limpador e desembaçador, 4 portas, 1.08V, gente. Carro de R$ 21.900. R$ 21.900. Tem quanta proposta nisso ainda, meu? Isso, pode ir lá. Lá fora, o que é Siena? Nós temos aí, Siena EL completo, zero quilômetro, gente. Ar, direção, vidro e trava. Vem conferir aqui. Carro com preço espetacular, ok? Carro a partir de R$ 37.900. R$ 37.900, mas tem financiamento pra você, uma bocada boa aqui, hein? Tem financiamento total, viu, gente? Muito bem. Picape estrada. Isso, próximo aí nós temos aí, essa estrada 2007-7 Fire, cabine estendida, com direção hidráulica 2007-2007. Carro a partir de R$ 29.900. R$ 29.900. Ali eu tenho o que? Isso, próximo aí nós temos um Gol 2002-2002, 1.08V, 4 portas, prata, com limpador e desembaçador, e também o ar-condicionado que é primordial pra nossa cidade, hein, gente? Muito bem, com certeza. Carro aí pra R$ 22.900. R$ 22.900, gente, ar-condicionado já não é item mais de conforto, não, é uma obrigação que ela dá, né? É obrigação. Fiat Uno é o próximo. Aí vocês estão vendo aí uma raridade. Um Uno Way, 2007-2007, vidro e trava, limpador e desembaçador, gente, com apenas 10.300 km rodado. Muito bem, tá pra quanto? Carro a partir de R$ 20.900. R$ 20.900. R$ 20.900. Lá dentro tem o que? Isso, o primeiro carro aí que é um Gol 1.0, 16 válvulas, certo? Quatro portas, carro a partir de R$ 16.900. Esse carro ele é R$ 2.002. Tá só lembrando aí, Kent, certo? Continua aqui na Uai Veículos, carro zero na mão aí pra vocês aí. Escutem só pra você ver todos os modelos, ok? Que venham conferir, temos a pronta entrega. Muito bem, Fiat Uno é um que você tá mostrando aí, né? Isso, Fiat Uno, temos Voyage, temos Gol, temos Siena. Obtei informações através do telefone 0, operadora 33. 3, 2, 2, 5, 3, 6, 7, 7. Ou pelo celular. É o 8, 4, 0, 3, 9, 7, 3, 7, Kennedy. Muito obrigado, boa tarde, Kennedy. Boa tarde, bom negócio, tá bom? Gente, eu tô só começando o programa, acredite você ou não, mas eu tenho muitas, mas muitas ofertas pra vocês daqui pra diante. Esquenta a poltrona, fica aí com a caneta e papel na mão, vai tomando nota, daqui a pouco sai o carro, a moto que você tá procurando. Sai sim, quer ver só? TV Car, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. Você já conhece a Ismo Locacentro? Não? Deixa eu explicar pra você, é uma empresa especializada em reboques, é isso mesmo. Fabricação de todos os tipos de reboques para carros e motos no menor preço de engates em Giforte. É a única autorizada na região da Rebocar. Preste bem atenção, então, portanto. O endereço fica na Avenida JK 6053 em Valadares, no bairro Santa Rita. Opte informações pelo telefone 0 operador 33-3221-1972. Se você precisar transportar animais também, fabrica sob medida e aluga também, tá bom gente? De volta com vocês aqui na Vital Hyundai. Vital Hyundai, tem o Emílio. Chega mais, Emílio, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, garoto? Nós que estivemos na semana passada lá em Ipatinga e fomos muito bem recepcionados pelo meu amigo José Vicente. José Vicente, lá onde eu tô acelerado. Está lá o Borel. É, isso aí. Nós vamos estar essa semana aí na cidade de Ipatinga já gravando. Vamos falar de um produto maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos mostrar hoje a Tucson GLS V6, Kennedy. Vamos lá, deixa eu mostrar. Deixa eu entrar no interior do carro aqui e vocês vão mostrando aí. Pode chegar cá pra mim, câmera 1. Câmera 3, pode entrar no carro. Olha só, que espetáculo. Kennedy, essa Tucson GLS V6. Isso quer dizer que ela é 6 sinistra automática. Ela é 4x4, Kennedy. Esse carro é o melhor do Brasil hoje. Ah, ela é 4x4 essa aqui? É 4x4, é. 4x4, ela fica ligada direto da Kennedy. É um carro que tem freio ABS nas 4 rodas, piloto automático, ar digital. Que maquinão, hein, cara? É um cara que você só tem um carro pra passear no grande centro, né? Se você tiver uma chaca, por exemplo, nós temos aqui a Ibituruna, então quer dizer que você vai tranquilo, debaixo, um conforto maravilhoso. No ar-condicionado. No ar-condicionado. É, show de bola. Essa é a Tucson motorização o que mesmo? V6. V6. Essa aqui é um pouquinho, um grau mais acima no núcleo, né? Isso, ela é um motor 2.7. Ah, tem ela mais... 198 caras, 190 cavalos. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Pode passar pro lado de lá, Emílio, de mostrar pra mim? Eu achei muito interessante. O câmera vai ter que sair aqui, isso. Vamos lá. Aqui tem um negócio muito interessante, que é o banco, né? Não tão interessante, querido, é o seguinte. Você que tá aqui viajar com conforto, com qualidade, puxa aí pra frente. Aperta aí, querido. Chegamos pra frente. Olha só. Virou uma cama, meu. Virou uma cama aqui. Que cama confortável, hein? O cara, você, você quer viajar, você vai com o motorista, eu vou aqui atrás, puxo aqui, ó, e vou viajar tranquilo, no maior conforto aqui. Muito bem. Olha que espetáculo você tá vendo aí. Você já pensou você viajando num carro desse aqui, Kenneth? Bom, Emílio, faz o seguinte, faz o seguinte, você fica aí, eu vou dirigindo, você vai... Nós temos que fazer o test drive, Kenneth, desse jeito. Você vai fazer o test drive aí deitado? É claro, é. Você não tem vergonha não, né? Então tá bom. Então, se você quiser obter informações com o Emílio, aqui na Vital Hyundai, ligue 0, operadora 3, 3... 3, 3, 0, 3, 0, 6, e você vai falar no meu ramal, 0, 7. Aí você fala diretamente na minha mesa. Muito bem. E o celular que fala com você? É o 8808-0080. É isso aí, Emílio. Tá? Você que é de Goiães, de... Você que tá me ligando de Goiães, vem na minha loja, toma um cafezinho comigo aqui, você vai ser bem recebido, vai ter quadro de qualidade, 5 anos de garantia, tá? Muito bem. Não pode esquecer 5 anos de garantia. Uma boa tarde pra você, tá bom? Boa tarde, um abraço. É isso aí, TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas.